Bom pessoal, nós estamos na BR do Paraguai, aqui é Paraguai, não é Brasil? Como eu falei para todos vocês, olha que verde bonito, meu Deus, muita plantação também, muita plantação de soja, então nós viemos aqui visitar um irmão na chave, né, e estamos no meio, o irmão está indo na frente, o irmão na chave do nosso amigo, aqui no Brasil, olha só que lindo, nosso Brasil também é assim, né, muitos paisagens bonitos, mas nós estamos no Paraguai, viu, no Paraguai, olha isso aí, vai numa faceira aí, já visitou a irmã, conversou com a outra irmã lá, né, colocou o papo em dia, né, como te zoa, e nós estamos no Paraguai, né, uma casinha aqui, uma chacrinha aqui, olha uma chacrinha aí, vem um motoqueiro, interessante aqui, que aqui ninguém anda com capacete, né, porque Paraguai, Paraguai pode entrar, aqui só eu e minha esposa que estão no capacete, fora isso aí, meu querido, só os Paraguai, é que a gente também tem que se cuidar, não confiar tanto, né, só de capacete, sem capacete, não tem que confiar, né, aí aí quando saiu com a moto dela, faceira, né, porque já visitou a amiga dela, agora tá aí, é muito lugar do meio, não é que uma entrada para a gente, né, as baltações, as casas, as vacas, olha os bois da fazenda aqui, o casarão ali na frente, é só, tem um certeza.